Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live do Desconstruindo. O Desconstruindo é a live onde eu faço e nessa live eu venho desconstruindo o adestramento e mostrando que você, pessoa comum, pode sim trabalhar com o adestramento, pode sim faturar bem, pode sim viver bem, pode sim ser feliz, assim como eu faço, assim como eu sou, trabalhando com o que gosto, fazendo o que eu gosto e ainda sendo bem pago para isso. Durante 4 dias da semana que vem, do dia 22 ao dia 25, eu vou dar um curso totalmente online, totalmente gratuito e nesse curso eu vou mostrar técnicas, estratégias, oportunidades, formas de como você faturar legal e muito mais para ajudar você que está afim de entrar para esse mundo, que está afim de começar. E eu posso falar, vai ser uma das melhores coisas que você vai fazer na sua vida. Óbvio, fácil não vai ser, mas vai valer muito a pena. Muito bom dia a todos vocês que já estão por aqui, que estão chegando. Gente, hoje eu resolvi falar sobre um tema que eu gosto bastante, que vocês já perceberam que eu tenho bastante, que é um tema que vocês me perguntaram sobre parceria, parcerias, parcerias, parceiros, ter parceiros, fazer parceiros, construção de parceiros, como é que a gente faz isso, o quanto isso pode ajudar a gente, né? E como isso pode ajudar a gente, né? Vou falar sobre isso e vou falar sobre isso na nossa live. Ah, só lembrando, tá? Deixei o link aqui. Se você está assistindo essa live depois, lá nos comentários, aqui nos comentários, aqui embaixo tem o link, tá? Para você se inscrever na primeira semana do curso online. E aí, galera? Então vamos lá, vamos falar sobre parceiros. Ah, se tem algum aluno meu aqui, vocês já sabem o que vocês precisam fazer, né? Só para vocês se identificarem e eu saber... Opa, tem aluno meu lá. Senta o dedo, manda a hashtag, nossa hashtag, né? Sempre que vocês entrarem em alguma live minha, sempre manda a hashtag. E para você que é novo aqui e está assistindo essa live, sempre que eu falar alguma coisa que você fala, nossa, cara, fez sentido isso que esse cara falou. Você vai lá e, ó, tá, 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 senta o dedo no coração, beleza? É muito legal fazer isso porque eu consigo saber exatamente quem está comigo. Não quem está comigo, né? Mas quem está e o que foi relevante naquele momento. Sobre os horários, né? As pessoas às vezes me perguntam, Rafa, mas por que você faz esses horários, maluco, sete horas da manhã, cinco horas da tarde? É o horário que ninguém faz. É o horário que está todo mundo fazendo alguma coisa. Gente, eu quero aqui comigo só quem realmente está afim mesmo da parada, só quem realmente está engajado mesmo. Então, por isso que eu faço nos horários malucos. Por quê? Eu sei quem está engajado comigo, quem está afim mesmo, porque a pessoa dá um jeito, né? Ela não dá uma desculpa, né? Quem quer... Isso é uma coisa que eu vou falar muito durante essa semana, que é quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Então, para adestrar o seu próprio cão, para entrar no mercado, para virar adestrador, para transformar a vida das pessoas, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Muitos dos meus alunos do Manual do Cão Ideal ficaram dando desculpas durante muito tempo, antes de entrar para a primeira turma deles, né? Antes de entrar na minha primeira turma, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sei lá, tantas turmas que eu tive. E que eu tenho. Então, eles davam desculpas, 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 e aí depois eles entravam. Beleza? E aí, quando eles entravam, eles falavam, nossa, Rafa, devia ter entrado antes, né? Sim, porque eu fiz, para quem não sabe, eu fiz 20 turmas do Manual do Cão Ideal. 20 ou 21. Já perdi até as contas. E desde o ano passado, não saia uma turma também do Manual do Cão Ideal. Pode ser que depois a gente faça alguma coisa do tipo. Mas agora não é o momento para isso, né? É o momento para a gente falar aqui com novos adestradores. Se você é adestradora, adestradora, está afim de entrar para o mercado de adestramento, me manda uma mensagem aí. Oi, Rafa, estou aqui, não sei o que, não sei o que lá. Tá? Tá bom? Então, tudo bem, nada de errado. Se você não vai conseguir assistir a live agora, não tem problema, assiste mais tarde. Boa, é isso mesmo, mais tarde você assiste. Ah, antes que vocês perguntem, gente, a live de amanhã vai... Boa, Gabi, seja bem-vinda. A live de amanhã vai entrar para a votação. Hoje, tá? O tema, na live de amanhã, vocês escolhem o tema, eu coloco em votação, vou entrar para a votação, depois que acabar essa live aqui, eu vou subir a votação dela. Vocês votam de hoje até amanhã. Amanhã, antes da live, antes da live, às 9 horas, eu solto o que foi votado. Depois, a gente faz a live e tá tudo certo. A live de amanhã, chama café com o Rafa. Eu tô pensando seriamente em fazer as minhas lives agora sempre de manhã, sempre nesse horário, por volta das... 7 e meia, 7 e alguma coisa assim. É um horário que eu tô disposto, é um horário que eu tô mais livre, que eu não comprometo tanta coisa aqui da minha rotina, né? Porque geralmente eu faço nesse horário das 5, 6 horas da tarde, é o horário que eu já trabalhei, né? Então, já tô meio sugado, já tô meio cansado. É o horário que eu vou passear com a Scully, é o horário que eu tô fazendo esse. Então, o meu passeio com a Scully tá ficando pra mais tarde e não tá sendo tão bom pra mim, nem pra ela. Ah, ela tá cagando e andando, né? Mas pra mim não tá sendo tão bom, já tô mais cansado e tudo mais. Porque a live consome bastante. Mas então, vamos lá, gente. Muito bom dia aí a todos vocês. Vamos parar de... Boa, Jé. Bom dia. Vamos parar de enrolar aqui e vamos falar sobre parceiros, né? Pra vocês que estão começando aí, pra vocês que querem começar, é muito importante nesse começo vocês fazerem parceirias, vocês terem parceiros. E uma das principais coisas que vocês precisam medir em descobrir, em ter um parceiro, em fazer um parceiro, em quem pode ser o seu parceiro, eu acho que é principalmente vocês buscarem pessoas ou serviços locais que façam sentido com o que vocês trabalham, com o que vocês vão trabalhar, com aquilo que vocês gostam, com aquilo que vocês vão seguir pra vida de vocês. Por que que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente sai pegando parceiro por pegar e achando que aquele parceiro é o que vai salvar a sua vida, né? Muitos novos adestradores, eles vivem do marketing de esperança. Se você não sabe o que é o marketing de esperança, o marketing de esperança é o seguinte. O que que é o marketing de esperança? Ah, eu vou fechar uma parceria com um estabelecimento e se Deus quiser esse estabelecimento vai me dar um cliente, dois clientes, três clientes. Gente, não é assim que funciona, tá? Esse marketing de esperança, você ficar esperando o cliente vir ou ser uma indicação de um cliente ou de alguma pessoa que te conhece ou de algo do tipo ou de x... Gente, isso daí era quando... quando não tinha internet, quando não tinha e-mail, quando não tinha Facebook, quando não tinha Instagram. Isso daí acontecia nesses momentos. Hoje, nós temos que buscar os nossos clientes, os nossos possíveis alunos, os nossos possíveis... a gente chama de prospectos, né? Existe uma coisa aqui do online, da galera que trabalha no online, que é o nosso avatar. O que que é o nosso avatar? Isso é aplicado também para o presencial. Vou falar para vocês. O avatar é o nome que a gente dá para aquela persona que é o nosso possível cliente. Em algumas lives atrás, eu estava conversando com o Igor e aí ele falou assim, Rafa, eu perguntei para ele, cara, você sabe para quem é o seu cliente? Quem é que você vende? Aí ele falou, não, eu faço para todo mundo, né? Eu vou para quem está com dinheiro e me chama, eu vou. E aí eu falei, ó, então, eu hoje tenho um cliente específico. Óbvio que em alguns momentos eu atinjo outras pessoas, eu acabo abrindo o meu avatar, né? Mas eu tenho uma pessoa que eu busco sempre, né? Por quê? Porque são pessoas que me trouxeram mais resultados, me trouxeram melhores, melhores interações, melhores, quando eu falo melhores resultados, são pessoas que se dedicam mais. Então, o que que eu fiz? Eu fui em busca dessas pequenas, dessas pequenas, dessas pessoas que me trouxeram melhores resultados. Mulheres de 25 a 35 anos que tem cachorro. Então, o meu público principal são elas. Hoje, eu posso falar até em todas as pesquisas que eu rodo, né? 70, hoje mais de 75% são mulheres de 25 a 35 anos que me seguem. Dentro do Manual do Cão Ideal, 70% para cima, mulheres de 25 a 35 anos que me seguem. Dentro do Profissão Adestrador que já estão se cadastrando, tá? O Profissão Adestrador, a gente começou e a gente está fazendo uma divulgação bem pulverizada, né? Quando é pulverizada, bem aberta, né? Na verdade, para o Brasil inteiro sem segmentar muito. E a maioria das pessoas que entra, que se conecta comigo, são mulheres de 25 a 35 anos que têm câncer e querem mudar de vida. Cara, eu venho chamando essas mulheres de... Eu venho chamando, não, né? O mundo vem chamando elas das Geopowers. Por quê? Elas são dedicadas, elas estão afim, é... Ó, eu não sei se foi para mim e se tem nada para fazer. Se foi, eu quero que você, por favor, saia da live, tá? Não faz sentido nenhum você estragar a minha live. Eu não estou aqui para você. Eu estou aqui para quem quer. Pronto. Tirei. Comigo é assim, não sei com vocês. Eu não estou aqui para ouvir desafor de ninguém. Eu estou aqui para ajudar quem quer ser ajudado. Dane-se, não gostou de mim? Para de me seguir. Sai. A pessoa entrar na minha live sete horas da manhã e falar se eu não tenho nada para fazer, tenho, tenho muita coisa para fazer. Ajudar vocês. Tá? Então, gente, o negócio é isso. Então, o que que eu faço? É... Eu faço o que... Porra, perdi até o rumo aqui. Fiquei puto. Esqueci. Esqueci total o que eu estava fazendo. Estava falando. Ah, das mulheres. Bom, beleza. As girl powers. As meninas hoje, elas estão se mostrando muito mais afim e muito mais prontas para aceitar o que eu passo dentro dos meus cursos do que os homens. ainda existe, né, a macharada, né, ainda é meio reticente as coisas, ainda é meio... Ainda tenta... Ah, não, o que esse cara está falando não é, eu vou fazer do outro jeito. E aí, o que acaba acontecendo? Faz do outro jeito, dá errado, dá ruim, aí volta. Aí faz do meu jeito, dá certo. Então, eu passo por isso. Então, uma das coisas principais que eu falo para a minha galera é, gente, a gente tem que focar em quem está afim. Acabei de fazer isso aqui, vocês viram ao vivo. Eu estou focando em quem está afim, quem não está afim, vaza. Eu não estou aqui para falar o que você quer ouvir, eu estou aqui para falar verdades. Se você não está pronto para ouvir as verdades, sai fora. Vocês viram aqui, acabei de fazer aqui uma coisa que eu faço constantemente, né. Então, voltando, né, sobre os parceiros. O que é muito importante você saber dos parceiros, você saber quem são os seus principais parceiros, você ter parceiros bons para você. Primeiro, quando a gente fecha uma parceria, é parceria, tá? E entender que aquele parceiro, ele não tem obrigação nenhuma com você e você nenhuma com ele. O que eu fazia lá no começo, eu tinha uma parada que é o seguinte, ah, vamos fechar uma parceria e aí quem eu te indicar, você me dá X% e quem você me indicar, você me dá X%. Eu te dou X%. E aí, de todos os parceiros que eu fechei assim, eu nunca tive nenhuma indicação. Nenhuma. Nenhuma indicação. Era meio que uma coisa meio que forçada. Era meio que forçada não, era muito forçado isso, né. Porque você ficava avisando, ah, vou ganhar um dinheirinho aqui, vou ganhar um dinheirinho acolá, vou ganhar um dinheirinho, esse cara vai me dar uma grana, esse cara vai trazer algo pra mim. E cara, real, não funciona, não faz isso. Se você vai fechar um parceiro com alguém, uma parceria com alguém, é parceria. E quando a gente fala parceria, então, vamos lá, vou falar sobre isso. Quando a gente fala parceria, é parceria mesmo, é de broderagem, né. Então, muitas das pessoas, só pra vocês se ligarem, o Cão Educa falou assim, é muito desafiador fechar uma parceria pra quem está começando. Então, eu vou falar muito sobre isso, vou falar sobre isso, tá. Principalmente do dia 22 ao dia 25, eu vou abrir muita coisa sobre isso. O quem está começando, como começa errado. Eu comecei errado, aprendi, e por isso que eu estou fazendo isso. E por que que eu estou fazendo isso? Mostrando que, se você começar certo, você não vai fazer metade das cagadas que eu fiz. Vocês, né, tá. Mas uma das principais coisas aí da parceria é essa, tá. Não fechar a parceria pensando que que você vai ganhar em cima daquele parceiro, tá. Por que que você... Primeiro, né, geral... Oi? Cabeção. Geralmente, a parceria, o que que a gente faz? A gente faz uma parceria com pessoas que fazem sentido pra gente. E, geralmente, uma das coisas que eu recomendo muito é que vocês que estão começando tenham um cachorro, né. Por quê? Porque, primeiro, quando você for começar a fazer publicações, postagens no seu Facebook, pra você que está começando, você não vai conseguir já logo de cara postar um cliente. Até porque você não vai ter, você vai aprender semana que vem como conquistar os primeiros clientes e faturar. Vou ensinar isso pra vocês na semana que vem, do dia 22 ao dia 25. Então, o que que você acaba fazendo? Você vai postando, você vai criando audiência, buscando o seu avatar, comunicando o seu possível cliente com as suas transformações, com o seu cachorro, tá. E muito do seu cachorro vai se espelhar com as outras pessoas. Com as outras pessoas vão ver esse espelho do seu cachorro. O que que você vai fazendo? Cara, se você tem um cachorro, você tem, sim, um veterinário que é da sua confiança. E aí, você vai nesse veterinário e você conversa com ele. Oi, fulaninho, tá tudo bem com você? Fulaninho, tudo bem com você? Então, eu estou entrando no mercado, nessa nova área, tá, venho estudando bastante, não adianta você falar, eu virei adestrador, tá, estou entrando no mercado, venho estudando bastante, uma outra coisa que é muito importante, o seu veterinário ver a diferença do seu cachorro, né, porque quando você não fazia nada, era de um jeito, quando você começou a estudar, a entender e a trabalhar, o seu cão, ele já tem que sentir essa diferença, então, ele vê em você uma transformação, ele vê em você um cachorro, né, vê em você não, ele vê no seu cachorro uma transformação, que aquele cachorro está agindo de forma diferente, e aí você vai e conversa com ele, com esse veterinário. Então, pô, a gente já está junto aqui, pô, você já cuida da Scully há quatro anos, cara, pô, tenho super confiança em você, será que você pode me ajudar? E aí você vai e fecha uma parceria com esse veterinário. Vou te mostrar no dia 22 como é que você vai fazer depois disso, mas hoje a gente está falando sobre parcerias, do dia 22 ao dia 25, no dia 22 principalmente eu vou mostrar exatamente o que você precisa fazer, tá? Mas então, você foi lá, fechou essa parceria com esse veterinário, então você tem uma pessoa da sua confiança, tá? Uma pessoa que já viu uma transformação que você fez no seu próprio cachorro, uma pessoa que já te conhece, uma pessoa que já confia em você, uma pessoa que já fez, você já fez transações financeiras com ela, ela sabe que você tem uma índole boa, né? Porque você foi lá algumas vezes, você pagou ela, você não ficou chorando preço, então tudo isso influencia. Se você é um cara chorador de preço, uma pessoa que vai lá e fica chorando preço pro seu veterinário, ele vai falar pra você, ó cara, beleza, não, tudo bem, eu vou te falar assim, mas aí ele já vai falar, cara, não vou indicar, porque esse cara aqui é puta de um chatão, né? Aí ele vai e não te indica. Agora, se você foi lá, valorizou o serviço do seu veterinário, mostrou que você sabe o que ele tá fazendo, seguiu o que ele faz, ele vai falar, cara, esse cara aqui é um cara que vai dar certo, tá? Então, por isso que eu falo, muito do que a gente vai buscar tem que ser nosso espelho. se eu vou buscar um parceiro bom, eu tenho que ser um parceiro bom pra ele também, tá? Então, uma das principais, dos principais, no começo, uma das principais pessoas que você tem que ter como parceiro é o seu próprio veterinário, o seu não, né? Do seu cachorro, o veterinário do seu cachorro. Quando você tem ele como parceiro e ele não faz esse trabalho de adestramento, que hoje muitos veterinários já fazem, não fazem adestramento, eles fazem a parte comportamental, se você tem um veterinário que faz a parte comportamental, você pode ser o braço dele da parte de adestramento, porque existe uma grande diferença entre comportamento e adestramento, falo isso dentro dos problemas de aula. Então, o que você faz? Você vai, fecha uma parceria com esse veterinário e ele vai começar a te indicar pra quem? Olha lá, o veterinário não é besta, ele não vai te indicar pra todo mundo. Primeiro, ele não vai deixar você ser indicado pra todo mundo, ele vai te indicar pra quem precisa. Esse é o ponto chave do negócio, ele vai indicar você pra quem precisa, porque ele sabe quem precisa. Então, muito provavelmente, você vai pegar filhotes que chegaram lá no seu veterinário, você vai pegar cachorros que tenham passado por algum tipo de agressividade, que demonstraram agressividade lá dentro do veterinário, você vai pegar pessoas que não tem noção nenhuma, então tudo isso você tá pegando cachorros que precisam de você, famílias que precisam de você. Como? No seu veterinário. Mas, entendeu que antes o seu veterinário tem que ter uma confiança em você? O seu veterinário tem que saber que você já transformou, que você já tá transformando, que você tá fazendo acontecendo? Senão, nada vai adiantar. Se você chega lá e só simplesmente ó cara, tem uma parceria aqui, eu te dou x% e tal, isso não é, isso não rola, né? Isso é meio mentira. E as pessoas já não suportam mais as mentiras, né? Se você for pegar aqui, é só você simplesmente assistir quem acompanha, quem segue as blogueiras aí, né? Blogueiras, blogueiras, blogueiras boas mesmo, famosas, essas blogueiras aí que ganham bastante dinheiro fazendo as blogueiragens. Se você vê as blogueiras com mais retorno financeiro, prestem atenção, não são as blogueiras, não são, não, fechar com criadoras, excelente, vou falar sobre isso, tá? As blogueiras com mais, com mais retorno de investimento, que fazem, que tem mais retorno, são as que realmente usam o que elas falam, o que elas estão vendendo, o que elas estão vendendo, né? E eu vou falar sobre isso também, tomara que dê tempo, eu nem sei que horas que eu comecei para marcar o tempo, mas as blogueiras que usam e não só fazem publicações, elas simplesmente, ah, tá aqui, tô vendendo, tá vendo isso aqui, então, vou vender isso aqui para você, isso aqui, aí vai, tira aquela fotana assim, tá bonitana, tá, aí vai lá, é, publi, cara, ninguém compra, por quê? A pessoa sabe quando aquilo é mentira, quando aquilo é fake, né? As pessoas estão buscando pessoas que usam a parada, então, quando você realmente usa e quando as blogueiras realmente usam no seu dia a dia, tudo muda, por quê? Você olha e você fala, cara, real, ela tá vendendo a parada, mas ela usa, ela tá fazendo uma publicação, e às vezes ela nem faz uma publicação, é tipo assim, que nem, tá aqui, ela tá fazendo uma live e tal, o negocinho aqui, isso aqui é uma publicidade, eu podia botar uma publicidade aqui, tipo assim, se fosse um potinho da, quer ver, vamos supor, isso aqui foi uma publicidade, isso é uma publicidade, isso é uma parceria, tudo bem, a minha caneca tá bem zoada, já é bem antiga, escolheram a filhote, quando me deram essa caneca, quando fizeram essa arte pra mim, mas eu podia usar, tá vendo? Então, eu tô aqui falando, de graça, de graça não, né? Tô fazendo uma parceria, daqui a pouco vem aqui alguém e fala assim, Rafa, da onde essa caneca? Acabou. Aí eu vou lá e indico. Entende que a parceria, ela não tem que ser, você não tem que enfiar ela de boca pra dentro do cara, ela tem que ser absorvida, o cara vai absorver aquela parceria? Quem tá te vendo vai absorver aquela parceria? E vai ser super legal você divulgar alguém que você é parceiro, que o veterinário é seu parceiro, vai ser super mais fácil esse cara te divulgar, porque ele sentiu aquilo, ele usa aquilo, ele faz aquilo, ele tá sentindo a parada. Entende? Como é muito mais tranquilo, quando dá muito menos trabalho, do que você simplesmente falar assim, ó cara, vamos fazer meio a meio, eu te dou 50% e tal, aí fica meio forçado, aí toda vez que o veterinário vai lá, vai chegar um cara aqui, vai chegar com um cachorro de 18 anos, aí o veterinário vai falar assim, ó tem um adestrador que pode te ajudar, aí o cara fala assim, pô meu cachorro tem 18 anos, já fiz o adestramento, já, obrigado. Viu como fica falso? Agora, chegou lá no veterinário, botou o cachorro em cima da mesa, o cachorro causando, acabou a consulta do veterinário, ó, posso te ajudar, posso te ajudar não, tem um amigo, que ele é meu cliente aqui também, ele é, ele tem um cachorro XYZ, o cachorro dele não ficava em cima da mesa, nossa, era impossível, ele fez, ele tá entrando no mercado de adestramento, e ele tá com novos clientes, se você quiser, posso te passar o contato, sentiram a mudança, do negócio? O cara tá falando, o cara tá vendendo pra você, uma coisa que é verdade, porque ele tá vendo que você teve uma mudança, que você tá afim de começar, então isso é muito importante, tá? Então primeiro, ter um parceiro que é real, ter parceiros reais, veterinário é um parceiro que é muito importante você ter, o seu veterinário, o local onde você faz as compras do seu cão, tá? Geralmente um pet shop do lado, onde você leva o seu cachorro pra dar banho, onde tem maior movimentação, mas tem que ser lugar onde você frequenta, não adianta você ir num lugar que você não frequenta, o cara não vai te indicar, tô falando isso porque eu já fiz isso, cara, eu moro na aclimação, aqui tem pelo menos, eu moro na aclimação em São Paulo, aqui tem pelo menos 30 pet shops, pelo menos, aclimação, aí Liberdade, Vila Mariana, Paraíso, né, os bairros que são próximos aqui, né, que mais, que bairro tem próximo aqui, Cambuci, tem pelo menos, pelo menos, na época que eu fazia a rua ainda, isso há três anos atrás, mais de três anos atrás, pelo menos 30 pet shops, 30 pets, 30 pets, pelo menos, hoje já deve ter mais, e aí, quando eu comecei, o que eu fiz? Eu fui em todos, eu fui em todos e falei, ó, sou adestrador, você vai me indicar? Aí o cara falou o seguinte, cara, deixa aí seu panfleto, valeu, tamo junto, valeu, obrigado, tá, não sei o que, nunca tive nenhuma ligação, diferente do lugar, onde eu frequentava, onde eu frequento, frequento até hoje, né, frequenta até hoje, às vezes, eu não, às vezes, ele já tomou banho lá, vocês sabem, eu adoro esse processo do banho, eu dar banho, eu fazer, eu acontecer, mas acho que ele já tomou banho lá, né, uma vez ela, acho que tava suja pra caralho, e aí, não sei o que aconteceu, a gente teve que vir embora do nada, ela foi e tomou banho lá no pet, acho que duas vezes ela tomou banho no pet, mas eu usava com meus, minha mãe usava muito com o Bob, minha mãe usa ainda com o outro cachorro dela, que é um lugar onde eu frequento, onde eu conheço, onde eu gosto, e aí, quando você faz isso no pet shop, o pet é a mesma coisa que o veterinário, ele vai indicar você, não porque você pediu, sim porque você tem um bom serviço, sim porque você faz um bom trabalho, sim porque ele já viu a diferença que você fez com o seu cachorro, muita gente tem um cachorro que não consegue dar banho, a pessoa não consegue dar banho no cachorro, aí quando ela chega, ela vai fazendo treino, vai pesquisando, vai treinando, entra dentro do programa de aula, o cachorro vai mudando, e aí ela vai levando no pet shop, e aí o pet shop vai falando assim, ó, seu cachorro melhorou, caramba, como seu cachorro mudou, nossa, seu cachorro não late mais, seu cachorro late igual louco, nossa, então, entenderam? A diferença de você pedir para um cara te indicar, e você sentir um cara te indicar, um ambiente te indicar, um local te indicar, então, ter essa parceria com o seu pet, é igual ter a parceria com o seu veterinário, tá? Mas óbvio, nós estamos falando sobre parceiro, e não sobre como atrair novos clientes, existe uma coisa, existe outra coisa, nós estamos falando sobre como atrair novos parceiros, para atrair novos clientes, eu vou falar sobre isso no dia 22, na segunda-feira, na aula de oportunidade, que é a primeira aula que eu vou dar para vocês, então aqui embaixo tem um link aí, você vai cair na minha bio, lá na minha bio tem curso online gratuito, você clica, se inscreve, e vocês vão assistir essa aula na segunda-feira, à noite, sete horas da noite, tá? Então, que eu vou mostrar como que vocês vão ter os primeiros clientes, como que vocês vão captar esses primeiros clientes, beleza? Aí, a gente fechou uma parceria com o veterinário, a gente fechou uma parceria com o pet shop, lembrando de todas as formas, de todos os jeitos, que nós vamos fechar essa parceria, que eu já falei até aqui, uma outra parceria muito importante, uma outra parceria muito importante, que foi o que o Cão Educa falou aqui, é com, eu tenho, foi a minha primeira parceira, tá? Cara, não tem problema, depois você assiste, foi a minha primeira parceira, a parceira que eu comecei, um dos parceiros que eu mais tive resultados, que foi a ONG Amigo São Francisco, então, é muito, ó, foi, posso falar, foi talvez a minha melhor parceria, por dois fatores, quando a gente está começando, a gente precisa de uma amostragem maior para treinamento, para nós nos treinarmos, né? Na época, eu não tinha metade do que eu tenho hoje, em relação a pessoas, né? Então, isso é uma das coisas que, para quem estiver dentro do profissão adestrador, que vai ser o programa de aulas que eu vou abrir, na semana que vem, que essa pessoa vai ter, que é, ela vai participar de um grupo, onde nesse grupo, tem pessoas com problemas, essas pessoas com problemas, elas postam no grupo, e aí, essas pessoas que estão no profissão adestradores, começam a se testar, respondendo e ajudando os problemas delas, dentro desse grupo, que é o grupo dos alunos do Manual do Cão Ideal, então, a pessoa vai, a pessoa do Manual do Cão Ideal, vai lá, putz, estou com problema XYZ, a pessoa do profissão adestrador, que está começando, vai ter a possibilidade de testar, o que ela está aprendendo, com pessoas reais, né? Então, eu não tive isso, e isso, eu acredito que hoje, vai ser uma das principais coisas, para quem estiver no profissão adestrador, que vai mudar muito, a relação da pessoa, porque ela vai entender muito, mas voltando, e falando sobre parceria, o que é a parceria? Qual que é a parceria que eu fiz com a ONG? Eu liguei para a ONG, né? para a ONG Amigo São Francisco, a ONG estava começando também, eu acho que a minha parceria com a ONG vai beirar aí uns 5 anos, 3, 5, 3, vai beirar uns 5 anos já a minha parceria com a ONG Amigo São Francisco, e a ONG estava começando, era um projeto que já estava rodando há 1, 2 anos, acho, e eu estava há 1, 2 anos também, mas eu não tinha uma expressão muito grande, e aí eu liguei para a Gabi direto, que é a presidente da ONG, falei, Oi Gabi, tudo bem? Não sei o que lá, estou em busca de novos parceiros, para ajudar, não sei o que, cara, e ela falou, eu preciso sim, mas eu quero te conhecer primeiro, não sei o que, e tal, e tal, e tal, primeiro ela queria me conhecer, ela não sabia quem eu era, eu nunca tinha feito nada para ela, nunca tinha transformado nada dela, e aí ela, pô, eu quero te conhecer, aí ela falou, vou te passar alguém que eu sei que precisa, depois a gente vai conversando, ela me passou, sei lá, acho que 2 ou 3 casos, eu resolvi esses 2 ou 3 casos, eu junto com os donos, com os clientes, com os pais, mães de cachorro, resolvi esses 2 ou 3 casos, ela me ligou de novo, falou assim, cara, pô, deu certo e tal, não sei o que, show de bola, vou começar a mandar para você, lá foi o primeiro start, então, todos os cães, que eram adotados, que ficavam na minha região, ela me mandava, todos, 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 isso fez uma amostragem muito grande, isso fez com que eu trabalhasse muito, com que eu tivesse muito, muitos clientes da ONG, eu peguei muito cachorro da ONG, muito, eu ajudei muito a ONG, e a taxa de devolução, que é o principal problema das ONGs ainda, é esse, taxa de devolução, ela foi cada vez mais diminuindo, eu fui participando cada vez mais, e aí eu fui mudando as estratégias, e uma das coisas que foi muito importante, em ter a ONG como minha parceira, foi, eu comecei a estudar, os cachorros da ONG, porque eu tinha mais tempo, eu não tinha mais agenda lotada, então eu tinha muito mais tempo, de estudar os cachorros da ONG, então o que eu fazia, eu ia na ONG, e ficava lá olhando, uma das principais, um dos principais meios de estudos, é observar, e o que você vai observar, você vai observar outros cães, comportamento de outros cães, os comportamentos de outros cachorros, e não tem lugar melhor, para você fazer isso, a não ser na ONG, numa ONG de cachorro, aí você vai lá, senta lá, passa o dia lá, ou então passa a manhã, tira a manhã, você tem a manhã livre, você tem o domingo livre, você tem o sábado livre, fala, cara, vou aí, vou lá na ONG, lá, vou ver os cachorros, beleza, beleza, você chega lá, você é super bem recebido, porque as pessoas que estão trabalhando lá, geralmente na ONG, elas precisam de ajuda, e para você, você, além de estar em contato com os cães, você está estudando, então, é muito importante você estudar, muito, muito, muito importante você estudar, e nesse processo, você vai fazer uma das principais, por que eu falo que a ONG foi uma das minhas principais parceiras? Porque além de me indicar clientes, alunos, ela me deu essa oportunidade de estudar os cachorros que estavam lá, e estudar não é só, ah, vou chegar lá, vou ser merda, eu vou estudar, não, chegava lá, brincava com um, brincava com outro, brincava com outro, brincava com outro, soltava um aqui, soltava outro ali, separava uma briga com o lá, uma briga aqui, entendia o que estava acontecendo, quem era o cachorro que podia ir para cá, quem era o cachorro que podia ir para lá, ou por que aquele cachorro estava ali, né, então, às vezes, a gente via um cachorro que era muito agitado, e aí, eu falava assim, perguntava para o tratador, mas por que esse cachorro está aqui e tal, pô cara, esse cachorro já voltou cinco vezes, aí eu falava, pô, esse cachorro já voltou cinco vezes, por que? Pô, posso ir lá? Pode, vai lá, é bravo? Não, não é bravo, vai lá, mano, labrador, labradoido, cachorro doido, pulava, corria, ia para cá, ia para lá, cara, entendi, beleza, já sei porque esse cachorro voltou cinco vezes, tá, labradoido, modo de dizer, era um vira-lata de labrador, como ele, chamava, acho que era Spike, estou contando o caso real, tá, eu já tinha voltado três, quatro, cinco vezes, por que? Estava indo para lugares errados, e aí foi nesse processo, que eu, junto com a Gabi, falei assim, Gabi, eu acho que eu posso ajudar, não só mais, indo atender os clientes, mas, fazendo um perfil dos cães, foi aí que eu criei, a parada que eu chamo, do match perfeito, que veio ajudando cada vez mais, então, eu ia na ONG, estudava, conseguia estudar os cães, fazia um relatório, de todos os cachorros, e mandava para a Gabi, falava aqui, Gabi, isso aqui é o que eu acredito, sobre os cães, para que possam ser doados, e aí, nesse relatório, no relatório, eu mandava, o perfil do cachorro, o que ele fazia, por que ele fazia, como ele fazia, o que faz, o que era isso, o que era isso, o que era isso, ela tinha um perfil completo, onde eu encontro, esse cachorro aqui, o ideal, é que esse cachorro more, para alguma pessoa, que não tenha outro cachorro, para alguma pessoa, que já tenha outro cachorro, para alguma pessoa, que tenha x idade, para a família, para a casa, para o apartamento, esse cachorro, vai se dar bem no apartamento, eu encontrava isso, por que? para facilitar a adoção, gente, para quem vai adotar, a pessoa já, tem pessoas que estão prontas, para a adoção, e elas sabem, o que elas vão passar, mas tem umas que não, então, a ONG, Amigo São Francisco, tinha um protocolo de adoção, mas era um protocolo, só voltado para dono, então, eles faziam o perfil, mapeavam o perfil do dono, mas não mapeavam o perfil, do cachorro, o que que eu fiz? Eu criei o protocolo, de perfil do cão, eu criei, hoje existe o protocolo, de perfil do cão, que foi criado por mim, por que? Por isso que eu falo, a ONG foi um dos melhores parceiros, que eu já tive, e elas, e eles me indicavam, então, eles me indicavam, às vezes eu chegava na casa, do adotante, do cara que já tinha adotado um cachorro, do cara que estava adotando um cachorro, chegava lá, e eu já sabia quem era o cachorro, porque eu já tinha visto aquele cachorro, eu já tinha estudado aquele cachorro antes, por que que eu estou falando, às vezes eu chegava, e na hora que eu chegava, eu via quem era o cachorro, porque o cachorro muda de nome, na ONG ele tem o nome, quando ele chega na casa do novo dono, ele muda o nome, é um nome novo, e aí o cara te liga, me ligava, antes mandava, acho que mandava mensagem, já tinha o whatsapp, acho que já tinha já, mandava mensagem, oi tal, não sei o que, você pode, marcava, agendava, a hora que eu chegava, falava, ah, esse cachorro aqui, ah, tem um amigo meu, o nome do cachorro era chocolate, choco, era o nome do cachorro, amigo meu, amigo, 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 estudou comigo, de moleque, o nome do cachorro era choco, chocolate, eu já tinha estudado, já tinha entrado na cartilha, ele, eu preciso adotar tal, olha o outro lado da, da roda, o outro lado do muro, não só a ONG me indicava, eu indicava a ONG também, e aí ele, oh Rafa, não sei o que, não sei o que, eu queria adotar um cachorro, cara, vai lá na ONG, fala com a Gabi, fala com as meninas, as meninas vão te ajudar bastante, as meninas já tinham uma cartilha dos cachorros, e aí faziam a cartilha do dono, do dono, pai, doutor, mãe de cachorro, aí o Victor chegou lá, falou, eu quero o cachorro, tinha um chocolate lá, choco, chocolate, era alguma coisa assim, aí ele foi, adotou o cachorro, tal, não sei o que, aí, ele me ligou, cara, peguei o Logan, aí o Logan, Logan, quem é Logan? Logan, Logan, eu falei, puta mano, não conheço esse cachorro, mas beleza, marca aí, vamos aí, tal, não sei o que, aí quando eu cheguei na casa dele, eu falei, ah mano, esse cachorro chama chocolate, ele, não, agora chama Logan, então isso acontecia muitas vezes, né, é o nome, o nome muda, e aí você vai sem saber o que é, então tem os dois lados, né, da moeda e da parceria, indicar e ser indicado, né, não adianta você só querer, né, só venha a nós ao vosso reino, isso não funciona, não é bom, tem que ser bom pra todo mundo, então foi muito importante a minha parceria com a ONG, eu recomendo muito que vocês que estão começando, tenham e façam uma parceria com alguma ONG, tá, porque além de você ajudar esses cães, que são, que vão ser adotados, que estão, que passaram por péssimas condições aí de vida, que tiveram problemas aí nas suas vidas, você além de ajudar eles, você vai se ajudar, porque você vai estudar o negócio, e vai entender muito sobre cachorro, tá, então uma das minhas principais bases, cara, foi sem dúvida a ONG, né, e eu fiz isso sem saber, foi acontecendo, eu dou, comecei doando uma parte do meu trabalho, né, hoje eu faço, eu acho que a doação pra ONGs, ela não deve ser somente valor, né, ela deve ser uma doação de corpo e alma, né, não só valor, você não doa só o dinheiro, você pode doar várias outras coisas, isso até é uma live específica só pra isso, mas então vamos lá, fiz essa parceria, então parcerias que vocês precisam ter, pra quem tá começando, o veterinário da sua confiança, o local onde você faz a compra dos seus cães, das coisas, né, do seu cachorro, e uma ONG, né, eu acho muito importante a ONG, e se você for, se você tiver um cachorro que foi comprado, né, em um canil, e aí, você busque um canil de verdade, né, não esses canil boca de porco que tem por aí, se você buscou um canil, cara, se você não sabe, tá tudo bem, nada de errado com isso, mas existe, tem até um conteúdo meu lá no YouTube, falando sobre compra e venda e adoção, né, mostrando a real sobre isso, né, sem, como que eu falo, sem, sem preconceito de um lado, sem preconceito do outro, mostrando a verdade, o que eu acho sobre uma coisa e sobre a outra, que existem sim ONGs muito boas, existem ONGs muito bosta, né, existem também canis muito bons, existem canis muito bosta, tá, então, como eu comecei a falar a nossa live aqui, sobre parceiros, busque parceiros que não sejam parceiros bostas, parceiros bostas te trarão clientes bostas, e te julgarão como adestrador bosta, se você tem parceiro, se você, se você buscar parceiro bosta, você vai ter cliente bosta, que, que, que vai te julgar como um adestrador bosta, acabou, né, então sempre busque, é, locais bons, para ter clientes bons, e ser julgado como bom adestrador, não como um adestrador bosta, tá, muitas pessoas erram muito nisso, ah, vou fazer, que nem, ah, vou fazer parceria com, uma ONG, que tá aí no Instagram, bombando, essa ONG é verdade, essa ONG é, ela é real, ela é responsável, ela faz, ela faz processos de, 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 de doação, ela acompanha a doação depois, ela tem um processo de protocolos, ela tem tudo isso, ou ela só tá doando, e foda-se, o negócio da ONG, é tirar de lá, da onde tá, e sair doando, e enfiando o cachorro na casa dos outros, e foda-se, entende, então eu falo isso muito, nesse, nesse conteúdo aí, que é, cara, ONG boa, é diferente, canil bom, é diferente, canil bom não vende pra todo mundo, né, canil bom não vende cachorro pra todo mundo, você chega lá, você passa por um processo de compra, não é assim, ah, você chega lá e compra, tum, ó, tá aqui, só você comprar, não, 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 não é assim não, canil bom não faz isso não, se você chegar no canil e sair com o cachorro de lá, comece a duvidar desse canil, tá, então, por isso que eu falo, ah, beleza, então, fechamos a parceria com o veterinário, fechamos a parceria com o pet shop da sua esquina, se você chegou agora e não tá entendendo o que eu tô falando, tô falando sobre parceiros para novos adestradores, fechamos essa parceria, fechamos, fechamos uma parceria com uma ONG, você fechou, fechamos não, você fechou, aí você tem um cachorro de raça, ou você gosta muito de uma raça, e você conhece um canil que você acha que é de verdade, vai lá, estuda o canil, vê se é verdade aquilo, vê quanto tempo aqueles cachorros estão lá, vê quanto tempo aquele canil está lá, vê quantas pessoas tem aqueles cachorros, vê se aqueles cachorros não tem problema de saúde, né, canil bom, cachorro de canil bom não tem problema de saúde, pesquisem isso, não é, ah, o canil é ótimo, as instalações são lindas, não sei o que, não sei o que lá, e você pega os cachorros, tudo com displasia, a maioria dos canil é displasia, isso não é canil bom, tá, e aí você vai lá nesse canil, conversa com o dono do canil, mostra o seu trabalho, mostra quem você é, mostra o porquê você quer estar ali, e aí sim você oferece uma parceria com eles, você pede uma parceria com eles, a minha parceria com, eu não tenho problema nenhum em falar que eu tenho parceria com a galera do Wind Spirit, porque, quem não sabe o que é o Wind Spirit, depois pesquisa aí, Wind Spirit Australias Chapters, da onde veio a Scully, então a minha parceria com eles, com elas, eu falo que são elas, porque ela é administrada por duas mulheres, que são famílias, elas são simplesmente só introdutoras da raça no Brasil, então tipo, a raça começou no Brasil com elas, eu tenho um carinho enorme por elas, elas têm um carinho enorme por mim, e antes de eu ir lá, antes de eu ter um pastor australiano, eu estudei muito sobre pastores australianos, quando eu comecei a buscar qual cachorro que eu vou ter, eu queria um Border Collie, eu olhava, eu vou ter um Border, um Border, um Border, um Border, um Border, um Border, e aí eu comecei a estudar, 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 e eu falei, ah cara, eu acho que eu não quero um Border, e aí eu entrei na linha dos australians, e estudando, 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 caí, óbvio, né, nesses processos de estudo, encontrei o Wind Spirit, que é da onde veio a Scully, da onde veio a Mu, e entrei num processo com eles, né, que era um processo de aquisição do cão, e quando eu mandei, eu me lembro que eu mandei um e-mail pra Dona Márcia, e ela não me respondeu, né, Dona Márcia é dona do Canil, e ela não me respondeu, e aí eu mandei um outro e-mail, depois de um tempo, xingando, falando, pô, tô correndo atrás aí, eu quero um negócio, e vocês não me respondem, e aí ela me respondeu, e aí quando ela me respondeu, ela falou, não, vem aqui, vamos conversar e tal, o meu e-mail tinha caído na caixa de spam dela, por isso que ela não tinha respondido, então, quando eu cheguei lá, aí eu falei pra ela o que eu queria, né, falei que eu já tava estudando a raça há dois anos, eu já tava estudando a raça há um tempo, tava não sei o que lá, e eu queria um cachorro X, vamos ver, falei quem eu era, o que eu tava propondo, o que eu queria, o que eu ia fazer, por que eu queria um australian, não sei o que lá, e aí eu saí de lá, ela falou, tá bom, é, foi assim, e aí ela falou, tá bom, mais nada, eu demorei dois anos, pra ter a Scully, dois anos, meu processo de aquisição com a Scully, demorou dois anos, e eu sempre conversando com a Dona Marcia, ô Dona Marcia, isso, 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 aqui, isso, aquilo, outro e tal, não sei o que, não sei o que lá, hoje a Scully vai fazer quatro anos, o Amu vai fazer quatro anos, veio a Scully, o Amu veio com onze anos, com onze meses, acho que ele veio com três meses, o Amu veio com onze, ele já tinha passado por um processo de treinamento, e tal, não sei o que, não sei o que lá, e a Dona Marcia tinha um adestrador antes, né, que elas indicavam, a Dona Marcia Bia, os australians tinham, e eu nunca falei sobre nada, sobre, ah, vou te indicar, vão me indicar, e cara, eu me apaixonei tanto pela raça, e pelo perfil da raça, e por como ter a raça, que eu comecei a indicar, né, então às vezes as pessoas vinham falar comigo, falavam assim, ah, eu tô afim de comprar um Golden, e tal, aí falavam tudo sobre o Golden, e aí eu falava assim, você já pesquisou sobre pastores australianos? Aí a pessoa, não, nunca pesquisei, aí começava a pesquisar, falava, nossa, Ralf, pastor australiano, não sei o que, não sei o que lá, e aí eu comecei a indicar, eu comecei a indicar, primeiro, e aí depois, que a Scully já tava comigo, depois que a Dona Marcia viu tudo que eu fiz com ela, né, com a Scully, ela me convidou, Dona Marcia me convidou, é, me convidou pra eu fazer uma palestra, no Caneo Clube de São Paulo, pra mostrar o trabalho que eu tava desenvolvendo com a Scully, que era o trabalho de odorologia forense, e tipo assim, nessa palestra tinham, tipo, os principais criadores de São Paulo estavam nessa palestra, então ela me abriu um mundo muito grande, sou muito grato a ela, sem dúvidas, a ela e a Bia, elas sabem disso, a gente se fala constantemente, diariamente, e cara, naturalmente, por eu ter dois cães delas, tal, meus cachorceiros serem fantásticos, ela vê isso, hoje eu faço parte de tudo que ela vai fazer, e hoje eu, junto com ela, junto com os meus alunos, meus principais alunos, meus dez melhores alunos, nós desenvolvemos, juntos, tá, não fiz sozinho, foi juntos com eles, baseado em muitas outras pesquisas e estudos, um protocolo de seleção de filhotes, para donos, e não para treinamentos, e sim para donos, e apliquei, aplico, estou aplicando, né, essa pandemia deu uma travada, mas estou aplicando junto com a dona do canil, né, e colhendo dados sobre filhotes, então a gente faz testes nos filhotes, e a gente já vem tendo muitos resultados, então, é um canil de verdade, e tal, eu não tô fazendo propaganda não, tá, por mais que acabe sendo uma propaganda, mas eu não tô fazendo propaganda não, só tô falando que a minha parceria com eles surgiu assim, então, o meu processo de parceria com o Wind Spirit surgiu assim, aconteceu, ele não foi proposto, né, e hoje, cara, do mesmo jeito que eu indico ela, ela me indica, eu faço parte dos grupos, dos australians, que se chama Wind Spirit Family, que é a família de apostórios australianos, tem mais de 200 pessoas lá, eu sou um dos caras que tô dentro do grupo, a galera me pede muita dica, fala comigo diariamente, me manda mensagem no direct, e eu tô lá dentro, eu poderia sim viver hoje só com eles, se tudo isso aqui acabasse, eu viveria só com eles tranquilamente, então, de um processo natural, virou um grande parceiro, quiçá, meu melhor parceiro hoje, né, e o parceiro que vocês deveriam ter, que vocês que estão começando precisam ter, aí, gente, depois, quando vocês estão no meio, na parada, fazendo, acontecendo, postando resultados, mostrando os resultados, o leque vai se abrindo, e outros parceiros, e outras pessoas, começam a te procurar, então, mas principalmente, pro começo, pra quem tá começando, quatro parceiros são, quatro parceiros são essenciais, pelo, vamos falar que pelo menos quatro, um, o local onde você faz as compras, né, na região onde você mora aí, o pet, dois, o seu veterinário, que é o veterinário de confiança, você tem que ter ele como seu parceiro, três, uma ONG, é muito importante, que você tenha a ONG como uma parceria, você vai ter muitos clientes de lá, além de ter muitos estudos, e quatro, um local onde tenha cães, de uma raça que você goste, ou que você seja específico, tá, e aí, nesse momento, né, muitas pessoas vão falar, ah, mas você tá falando isso, mas é, você, como é que é, adoção, você indica adoção, você indica, é, você indica, é, cães de raça, gente, eu trabalho com cães, eu não tenho esse preconceito, em, você não pode comprar, você tem que adotar, ou então você não tem que adotar, você tem que comprar, eu não tenho esse preconceito, tá, isso pra mim é um preconceito, assim como existe preconceito entre, brancos e negros, pra mim existe o preconceito entre raça e sem raça, tá, eu não tenho esse preconceito, a minha, a minha sempre, sempre uma das coisas que eu falo é o seguinte, você, que é pai ou mãe de cachorro, dono de cachorro, se você quer adotar, cara, procure um local, bom, legal, de verdade, que não seja mentira, que não seja fake, que não seja um, procure um local de verdade, e se você quer comprar, a mesma coisa, procure um local bom, de verdade, que tenha cães idosos, né, eu acho que uma das coisas, pra gente perceber se o local é legal, que ele tem cachorro idoso lá, né, cachorro da raça, que você chega lá e fala, eita que esse aqui tá fazendo hora extra, né, e uma das coisas que me cativou muito com a dona Marcia, foi isso, cara, você chega lá, ela tinha, ó, só pra vocês verem, esse ano morreu, morreu um cachorro dela, que eu sempre posto aqui, os que eu conheço, né, mas morreu um dos canis, um dos cachorros que foi principal na vida, no Windspeech, que foi o Simon, né, ele tava com, acho que, 12 anos, câncer, cara, ela se tratando, cuidando, tal, veio a óbito, infelizmente, mas o cachorro com 12 anos, não aparentava ter 12 anos, e há poucos meses, veio a óbito uma cadelinha dela, que tava 14, 14 ou 15 anos, também, mas ela já tava bem capenga, então, tipo assim, isso é muito importante, quando você vai em busca de um parceiro, de um caninho de verdade, é você chegar lá e ver os cachorros, né, não é só simplesmente ver os filhotes, né, ou ver a mãe, né, é ver os outros cães, eu acho que é mais importante, até do que você ver o filhote ou ver a mãe, é ver os outros cães, cadê os veinhos? Você chega lá e fala assim, ô, você não tem nenhum cachorro veinho? Não tem nenhum cachorro veinho aí? Se não tiver, você já começa a desconfiar, esse é o primeiro ponto de desconfiança entre um caninho bom, sério, e um caninho bosta, cadê os veinhos? Fala, ô, você não tem nenhum cachorro velho? Você já começa a desconfiar por aí, né, a máquina de compra e venda de cachorro é muito isso, os velhos que não prestam mais, eles doam, matam, faz sei lá o que, então você chega lá e já fala isso, cadê os veinhos? Sabe onde tá os veinhos? Ah, queria ver os veinhos. Cadê o avô da minha cachorra? Então, o avô da minha cachorra, o avô da Scully é o Blade, chama Blade Runner, eu conheço ele, e às vezes, outro dia, outro dia eu tava lá, infelizmente também, o avô da Scully já veio a óbito, mas há tempos eu tava lá, eu vi ele passando, e aí eu falei, tá porra, a Scully tá causando lá fora, que tem a casa, e ela tava fora, tá porra, aí eu falei, tá porra, a Scully tá causando lá fora, aí daqui a pouco eu saí, cadê a Scully? E o Blade rodando, aí eu, caramba, confundi o Blade com a Scully, era o Blade, e não era Scully, tá, então, muito importante isso, tá, esses quatro parceiros, gente, desculpa, acabei me alongando falando aqui, mas esses quatro parceiros são muito importantes, se você chegou agora e não assistiu essa live desde o começo, nós estamos falando sobre parcerias, que vocês, novos adestradores, novos, pessoas que vão entrar no mercado aí, pra trabalhar com adestramento, comportamento, seja o que for, vocês tem que ter, novos parceiros, são parceiros importantes, então eu falei sobre quatro parceiros muito importantes, né, que é o começo, então é, veterinário, o seu veterinário, na verdade, veterinário do seu cão, é, o, o pet shop, onde você compra as coisas do seu cachorro, onde você leva ele dar banho, XYZ, uma ONG, muito importante, a ONG aí da sua cidade, a ONG mais próxima de você, muito importante, e aí assistam essa live de novo, e o, o canil, caso vocês queiram fazer parceria com algum canil, tá, então entendam o canil, tá, não sei o que, tá, tudo isso, tá, e aí, feito tudo isso, vocês terão, alguns novos clientes, muitos novos clientes, onde eu vou mostrar, como vocês captarem, novos clientes nesses lugares, a partir do dia 22, até o dia 25, na, no curso online que eu vou fazer, totalmente gratuito, tá, do dia 22 ao dia 25, eu vou, dar quatro aulas, onde eu vou mostrar oportunidade, técnicas, método, um monte de coisa, tá, e depois eu vou abrir as inscrições, para quem realmente está afim de participar, e ficar, para o profissão adestrador, para dar um passo maior, para ter o meu acompanhamento, durante um ano, para eu mentorar você, e o seu negócio, durante um ano, vai, vai rolar o profissão adestrador, vai ser a primeira turma, que eu vou abrir, tá, do dia 22 ao dia 25, se quiser se inscrever aqui, tá aqui, o link do, da minha bio, entra lá, clica, se inscreve, e é isso, tá, então, conforme as coisas forem acontecendo, conforme os parceiros vão acontecendo, e os seus clientes vão aumentando, você começa a fazer publicações, postagens, etc, novas pessoas, começam a te procurar, no começo, você tem que ir, boca a boca, e ir falando, né, no começo, depois, os outros possíveis parceiros, entram em contato com você, as outras pessoas, entram em contato com você, os caras que estão vendo, então, pode vir um cara, que tem um produto, pode vir um cara, que tem um serviço, que pode agregar com você, que nem, se na sua região, vamos supor, na sua região, você faz só o adestramento, você não faz, você não faz dog walker, você pode ter um parceiro, que só faça o dog walker, uma coisa pode complementar a outra, uma coisa pode ajudar a outra, o dog walker pode ajudar o adestrador, então, você pode também, ter esse parceiro, ter um dog walker, como seu parceiro, tanto para começar, quanto para depois, tá, e aí, com o tempo, as coisas vão surgindo, vão acontecendo, os parceiros vão entrando em contato com você, e as coisas vão rolando, é, ó, uma outra coisa, que nem, é, puta que pariu, foi dois, foi uma hora já de lá, show de bola, caramba, o conteúdo foi tão bom, rolou tão bem, que já foi uma hora, gente, o negócio é o seguinte, queria agradecer muito a todos vocês, por mais essa live, mais uma live do Desconstruindo, amanhã a live é Café com Rafa, eu vou botar aqui, logo que terminar, os temas, para vocês votarem, para a gente fazer a live de amanhã, amanhã a live, não é só para novos adestradores, amanhã a live é para todo mundo, se você é dono, tutor, pai, mãe, mãe de cachorro, nós vamos falar sobre um conteúdo, mais voltado para o adestramento, e não só voltado para novos adestradores, tá, lembrando, do dia 22 ao dia 25, vai rolar o curso totalmente online, gratuito, que eu vou, é, mostrar para vocês, oportunidades, técnicas, métodos, e etc, tal, para você aí, se tornar um adestrador, nós temos agora, um minuto, é, nossa, não consegui nem abrir para vocês fazerem perguntas, coisa do tipo, rolou tão bem essa live aqui, essa aqui foi uma live sobre parceiros, parcerias, beleza, então chegou a hora, vem aqui Scully, vamos, vamos, você nunca apareceu aqui, vem aqui, chegou a hora, da nossa, do nosso print, se você está assistindo aí, hora do print, manda ver no print aí, posta, fala que você assistiu lá, manda o print aí galera, e aí eu reposto de todo mundo, eu também te amo, valeu, a gente se vê então, amanhã vai ter live às 9 horas da manhã, café com o Rafa, aí Scully, pelo amor de Deus, amanhã tem live às 9 horas da manhã, pode ser que, eu acho que eu vou para o sítio agora, talvez seja a minha última ida ao sítio, antes do Henrico nascer, nós estamos aqui de 35 semanas, e, em qualquer momento, em qualquer momento não, 36 semanas, bom gente, é isso, tamo junto, até a próxima, valeu, se você não assistiu, volta lá e assiste, depois eu vou postar no Facebook, se Deus quiser, e a gente se vê, e grande beijo, e fui! E aí, E aí,